Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ué, tem alguém aí? Deixa eu ver. Amiguinhos, vocês estão aí? Ah, vocês chegou! Tudo bom pessoal? Hoje eu acordei muito animada porque é o dia da minha aula de balé. Eu já faço balé há algum tempo, mas antes eu era da turma dos pequenos. Agora eu já cresci mais um pouquinho, já aprendi um monte de passos novos e passei pra outra fase. Pra outro grupo de alunos. E por isso a mamãe teve que comprar outra roupa pra mim. Porque conforme vai mudando de turma, vai mudando a cor do uniforme. Meu uniforme é tão lindo que eu não vejo a hora da mamãe mostrar tudinho pra vocês e eu me arrumar e ficar linda pra minha aula de balé. Vocês querem ver? Então eu vou pedir a mamãe pra mostrar pra vocês. Ô mamãe! Que foi, Duda? Mamãe, os amiguinhos querem ver minha roupa nova de balé. Você vai mostrar pra eles? Vou sim, filha. Eu vou te trocar daqui a pouquinho. Eu só tô terminando de fazer uma coisa aqui. Já vou aí te trocar, te arrumar, arrumar seu cabelo e vou mostrar a roupa pra eles. E o seu amiguinho da mamãe vai mostrar. Então espera só um pouquinho e não saiam daí. Enquanto isso, já aproveita e já vai deixando o like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Você gosta desse tipo de vídeo? Se você gosta, deixa aqui nos comentários. Que assim a mamãe vem gravar mais pra vocês. Ai, eu já sentei aqui porque eu já tô cansada de esperar a mamãe e ela não vem. Ô mamãe, você ainda não acabou não? Espera só mais um pouquinho, filha. Já tô acabando. Ai, não sei que tanto que a mamãe faz lá naquela cozinha que tá demorando tanto. Deixa de reclamar. Eu já cheguei. Ai, que bom. Porque eu já tava ficando cansada aqui de te esperar. Então mostra logo minha roupa pros amiguinhos. Porque eu tenho que me arrumar. Vou mostrar. Vou deixar você aqui no cantinho. Fica daí. Enquanto eu mostro a roupa pros amiguinhos. Olha, ela vai usar este body aqui. Olha que body lindo. Agora ele é preto. Antes ela usava uma roupa rosa. Agora ele é preto com esse coraçãozinho rosa aqui na frente muito fofo. Atrás é assim. Tem esta sainha. Olha que sainha mais fofa. Ela é um pink. Toda cheia de brilhinhos. Olha só. Cheia de brilho. Muito lindinha, né? Tem esse detalhe preto aqui na cintura. Vai usar com esta sapatilha aqui. Que tem essa fitinha pra amarrar. A sapatilha dela já é mais encorpadinha. Porque já é aquela pra ficar na pontinha dos pés. E ela vai usar este lacinho aqui no cabelo. Vai ficar uma princesa. Então agora filha, vamos trocar essa roupa. Tirar esse vestido e colocar sua roupa de balé. Prontinha. Ficou linda com esse bode. Agora vamos colocar a saia. Agora vamos pentear esse cabelo. Vamos pentear esse cabelo. Mamãe, eu tô sentindo a minha boca um pouquinho ressecada. Eu posso passar um batom? Batom não precisa não. Mas eu tenho aqui um protetor labial que eu vou passar em você. E vai resolver esse problema. E deixa só um brilhinho na boca. Prontinha. Ai, ficou bem melhor assim. Meus lábios estavam muito ressecados por causa do frio. Agora vamos mostrar pros amiguinhos como que você ficou linda com essa roupinha. Vamos sim, mamãe. Vamos sim. Eu tô muito empolgada pra minha aula de balé. Olha só o look da Duda. Como ela ficou linda com essa roupa. Vamos dar uma voltinha, filha? Faz de conta que você já está na aula de balé. Vamos dar uma voltinha pros amiguinhos ver como que você ficou. Tá muito linda. E olha só o sapatinho dela. Que coisa mais linda que ficou. Tá uma bailarina linda. A aula hoje vai demorar um pouquinho mais, mamãe. Então eu tenho que levar algumas coisinhas. Que tipo de coisas, filha? Alguma coisa pra eu comer. Tenho que levar água. Tenho que levar o meu iPod pra eu ouvir música. Porque o tempo que eu ficar no intervalo, eu quero ouvir alguma coisa. Tá bom. A mamãe vai arrumar então sua bolsa. Você quer que a mamãe coloque alguma frutinha? Pode colocar uma banana. Eu adoro banana. Então tá bom. Vou arrumar. Vou aproveitar que você vai arrumar a minha bolsa. E vou ali na sala ensaiar alguns passos de balé. Quero chegar na minha aula já sabendo quase tudo. Tá bom então. Isso é que a menina é dedicada. Vai lá que eu vou arrumar sua bolsa. Separei essa bolsinha aqui pra Duda levar. Ela não é muito grande. Mas vai caber tudo que ela precisa levar hoje. Então eu já separei aqui uma toalhinha. Essa toalhinha aqui não é muito grande. É só pra ela secar o suor do rosto, do pescoço. Porque suam muito na hora que tá fazendo balé. Separei também uma escovinha. Pra ela poder arrumar o cabelo. Porque banarina descabelada não dá, né? Vou colocar também uma garrafinha de água. Pra ela se hidratar durante a aula. Tem uma barra de cereal. Quando ela estiver com fome. E vou colocar também a banana que ela pediu. Ah, não posso me esquecer do iPod. Pra ela ouvir as músicas na hora do intervalo. Senão ela fica estressada. E vou colocar também o hidratante labial dela. Porque como ela reclamou que tá com os lábios ressecados. Ela pode reaplicar no intervalo. Prontinho a bolsa dela. Ai, nem acredito que chegou a hora de eu ir pra minha aula de balé. Eu tô muito empolgada. A mamãe já arrumou todas as minhas coisas. Já estão aqui na minha bolsa. Já estou indo preparada. Agora me conta uma coisa. O que vocês levam quando vão pra aula de balé? Vocês levam muita coisa? Deixa aqui nos comentários. Quero saber tudinho. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe bastante like aqui embaixo. E dá uma olhadinha aqui embaixo. Vê se tem um botãozinho vermelho. Tem? Como assim? Não pode. Se tiver vermelho, é porque você ainda não está inscrito. Então se inscreve. É só clicar nele. Opa, caiu minha bolsa. Pera aí. Pronto. Já peguei. Então como eu tava dizendo, se tiver um botãozinho vermelho, é porque você ainda não está inscrito aqui no canal. Então aproveita e se inscreve. Aqui no canal tem vídeo todo dia. E a gente pode brincar juntos. Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos. Agora eu vou pra minha aula de balé. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!